Estão divertidos, aproveitando que eu não gosto de dormir de tarde, que tem umas bestas que estão furando buraco lá fora. Eles estão fazendo umas obras, os cretinos, sabe? Os pestilentos. É, parece parlista, bem ao lado do Ixiga. Orra porras! Precisa ter muita carma, sabe? Para não ficar nervoso. Com essas coisas que acontecem na vida da gente. Tem que levar tudo no sacanagem, sabe? Para sobreviver e não ter um infarto do miocardítico. Porque se você morre, vai para o brejo. Aí como é que você vai fazer depois para pegar as minas? Lá do outro lado do mundo, você é espírito cheio de fumaça. Você vai ser igual fumaça. Isso, meu! Você vai ser igual fumaça. Como é que você vai se chegar nas minas se você virou fumaça? Ei, eu quero ver. Eu quero ver essas coisas duras, feitas de fumaça. Ei, coisa desgraçada, viu? Tem que ter paciência, sabe? Não pode morrer para não virar fumaça.